Pedir um alquês Um alquês Manda pra elas brinquedos Manda pra elas brinquedos Tu quer dar, tu quer dar, tu quer dar Então dá Tu quer dar, tu quer dar, tu quer dar Então dá a porrada Você tá sua, deixa quem quiser Porrada Você tá sua, deixa quem quiser falar Porrada Você tá sua, deixa quem quiser falar Uma noite com o Pikachu Tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu Tu esquece nunca mais Vai mamar gostoso No banco de tais 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 A CIDADE NO BRASIL